Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 e o moleque aligenígena, brabo do joguinho, ele fez, mano, acredite, 450-0 no FUT Champions. São 450 jogos da competição mais cabulosa do FIFA Ultimate Team sem perder. É inacreditável o que o nosso amigo Verj Gang está conseguindo. É sensacional. Temos aqui, não temos todos os jogos dele, tá? Ele ficou aí 43 top mundial. Só tem um replay dele que é contra o Dash. Tem 852 visualizações. Então, tipo, é bem... Ele tá sendo bem badalado. Eu não entendi, não sei se é normal, mas se não me engano, da outra vez que a gente analisou, tinha todos os jogos dele. Não sei o que aconteceu, tá? Eu tô olhando na Twitch dele aqui pra poder pegar o time que ele jogou. É um time um pouco diferente aí do que a gente tá acostumado. Pra você ter ideia, ele coloca ali, né? Tem Roberto Carlos, tem Maldini, Prime, Firmino, aquele Firmino lá do DME, o Capita, né? O Carlos Alberto na latera e o Ederson no gol. Aí vem o Firmino, Firmino não, perdão. Então, vem o Bruno Fernandes, Eto'o Vieira, que com certeza ele coloca o Vieira na zaga. É... O Vieira 86. Aí na ponta esquerda, Neymar. E na ponta direita tá o Mbappé e no meio, Cristiano Ronaldo. A gente vai ter que ver como que esse time joga na prática, tá? Então eu vou apertar aqui. Ele vai carregar pra nós o replay. Eu vou até tirar aqui da Twitch pra não me tirar a concentração. Então, disseram que nerfaram a pedalada e agora o Verge Gang não vai ganhar mais, não vai passar o carro na rapaziada. E não foi o que eu vi, tá? Não foi o que eu vi. Eu assisti um pouco da live dele e ele continua passando o trator da mesmíssima forma, tá? Eu tirei o áudio do jogo porque tá meio bugado ali, tá meio ruim. E até pra gente poder conseguir se concentrar melhor também. Beleza? Vou deixar passar inteiro porque eu vou precisar aqui alterar algumas coisas. Se não me engano, a princípio ali, a câmera. Então, dessa vez, rapaziada, o Verge Gang tá jogando de azul. Não sei por que tá bugado aqui no canal do Foot Champions. Eu conferi na Twitch dele e ele continua jogando de vermelho, tá? Aí aqui tá de azul. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Vamos tentar achar uma visão melhor. Acho que nessa câmera panorâmica ela vai ser melhor pra gente poder analisar o game, beleza? Vamos esconder o menu e aí a gente consegue analisar melhor. Lembrando, o Verge Gang de azul e seu adversário de vermelho, tá? Seu adversário ali achou na ponta. Como a gente disse, o Vieira ali na zaga. Ali, ó, o Vieira recebeu a bola. Deu no Roberto Carlos, fez aquela virada. Ó, o adversário tentando marcar a profundidade dele, mas é muito difícil, mano. Ele vem, vem vindo, vem vindo. Ó, aí o cara fez ali uma marcação mais ativa. Subiu um pouquinho pra não só recuar, porque se você só recuar o cara vai dentro do seu gol. Tentou encontrar uma bola ali, não conseguiu. Agora sim conseguiu no carrinho. Jogou a bola pra fora. O Neymar tá aqui na ponta. Fetou do lado do Neymar. E o CR7 centralizado. Roberto Firmino tentou chutar, defendeu o goleiro. Aquela jogadinha lá atrás. Bruno Fernandes cancelou o drible ali. Ia fazer um, ó lá, croqueta. O Neymar. Mano, ele cancela muito o drible, né, cara? Ele cancela demais. Ó lá, tá vendo, ó? Ó, ele vai fazer e cancela. Ele vai fazer e cancela. Adversário dele marcando, vai entrar aquela bola. Nossa, eu achei que o adversário ia jogar a bola ali no Firmino. É o Piero. É o Piero. O Piero foi na linha de fundo. É o Nesta. Maldini, é o Maldini, é o Maldini. Falei o nome do cara aquela hora e tô panguando aqui. Tá, mexeu o goleiro, né? De lei. Mas o adversário cobrou curto. Lançou lá atrás. Deymar levantou a bola. Atrevido. Esse adversário aí é atrevido. Ah, meu Deus. A gente sabe que o Vergang ganhou. Mas o jogo tá bom, mano. 18 minutos, 0x0. Nossa, o Vergang errou um passe ali. Horroroso, hein? Passe básico, mano. Enfia. Enfiou. Chuchou a bola. Neymar. Mano, se fosse na minha conexão ali, eu tinha tomado aquele gol, velho. Vamos lá, vai tentar fazer um 2. Botou pra correr. Dalu cancelou. Cancelou. Perdeu a bola. Adversário conseguindo ali, conter as jogadas do Vergang. Achou? Achou. Achou. Nossa, velho. Achou o passe. Foi girando. Foi girando. O jogador, o adversário, achou o passe ali. E a bola foi para o CR7. Lembrando que, pelo menos do Vergang aqui, não tem nenhum tots, tá? No time dele. Não sei com quantas coins ele tá. Mas é um time... É um bom time, rapaziada. Mas não é um time extraordinário, tá? É um bom time, mas não é um time extraordinário. Poderia ser muito melhor. Eu acho que eu tenho condições de montar um time parecido com esse. Não que eu vá montar, porque a minha gameplay não chega nem a 10%, porque não vai fazer diferença nenhuma. A gente sabe que não é o time. É o dedo do moleque, que é absurdo. Não sei se vocês sabem, mas o Vergang, há dois anos atrás, ele já era considerado um fenômeno no FIFA. Ele, na região dele, ele ganhou vários campeonatos. Era o brabo do brabo. Chegou a participar de vários campeonatos presenciais e aí depois deu uma sumida da mídia e voltou agora muito ativo, né? Não sei como que tava antes, mas voltou muito ativo e dando muito destaque. Nossa, o adversário dele fez uma bobeira ali, mano. Tomou. Nossa, mano. Caralho, o adversário dele fez aquela comemoração clássica dele ali, que a gente já tá acostumado. O adversário dele fez uma bobeira total. Mano, o adversário tomou um empate numa bola totalmente idiota, cara. Que vacilo que o cara deu, mano. Olha lá, vai perder a bola de novo. Quase. Bom, 1x1 aos 30 minutos do primeiro tempo. Agora o maluco vai ter que tirar alguma coisa da cartola aí, né? Chef. O Robert vai sair essa bola. Vai não? Não. Saiu. O Maldini. Nossa. O Maldini é muito bom, né, mano? Quanto será que tá custando esse Maldini uns 3 milhões? E agora, hein? Agora fodeu. Vai passar. Passou. Ih! Nossa. Sorte, hein? Apertura ali. O Neymar do cara foi amarelado. Eu nem vi, mano. Nem vi o que aconteceu. Robin! Se aquela bola sobra ali pro CR7, era caixa e tchau. Caldo dele, voltou pra buscar a bola. Olha como que o time dele investe de posição, mano. Agora ele tá na... Agora dá pra ver nítido, né? 4-4-2. O jogador dele voltando ali pra poder pegar a bola, ó. Olha o time dele todo voltando, ó. Repara, repara, repara. Repara ali aonde que o Neymar vai tá. Ó. Ixi! Ixi! Ele perde a bola e continua com a bola. Perdeu a bola. Quase que sobra, mano. Nesta vez, um. Errou o bote, hein? Perdeu o bote ali. Mas tudo sob controle ainda. Opa, o Lã. Jogando de ponta ali. Deu no Neymar. BF. BF veio buscar a bola. E agora? Nossa, o maluco acertou. Matou a jogada no carrinho. Pá. Agora. Ixi! Ixi! Mano, olha que gol, velho. Olha que gol horroroso, mano. Não. Mano, só... Essa bola só entrou, rapaziada. Porque era... Aos 45 do acréscimo. Não acréscimo. Aos 40... Os acréscimos do primeiro tempo, cara. Porque aqui a bola não tinha como entrar, não. Seu goleiro tava defendendo. Você tava fechando o ângulo, cara. É o Neymar? É o Neymar. Mas eu já cansei de chutar aquela bola ali com o Neymar. E o Poupe. O Poupe mítico defender, cara. Neymar dele aí destruindo, né, mano? Neymar, quando você tá jogando liso, é outro nível, velho. Fim do primeiro tempo. 2x1 pro Vergang. Vamos ver aí se o adversário dá um pouquinho mais de emoção, né? Pro jogo ficar melhor. Tanto tá conseguindo atacar. Chega ali no meio de campo. Tenta criar alguma coisa. Perde a bola. Vergang vai pra cima. Neymar. Neymar e CR7 ali no ataque. Cobrou rápido. Vai deixar. Deixou. Vê o que que ele vai fazer. Ah, vai tocar a bola ali mesmo. Ball roll. PF. Neymar. Deu um drible e cancelou. Nossa! Ia ser um golaço, velho. Ele deu o drible e cancelou o drible. Ia sendo um golaço. Aí o jogo ia ficar muito tranquilo. Ih, agora, hein? Ih! Olha o goleiro, mano. Olha o goleiro, mano. O goleiro nem se mexe, velho. Os goleiros desse FIFA são muito ruins, cara. São muito ruins. E aí, dependendo do que acontece, o goleiro salva uma bola mítica, né, cara? Quando não é pra bola entrar, não entra mesmo, não. 3x1 pro Vergang. Tá fácil, mano. Ficou fácil. Agora, realmente, eu não entendi por que só tem esse jogo dele, cara. Não sei se é o melhor. Não sei o que que pegou. Ederson. O juiz marca a pênalti para o Corinthians. Engraçado, rapaziada. Eu acho que eu falei bobeira ali, mano. O Eto'o... Não sei se ele arrumou o Eto'o depois. Cadê o Eto'o? Eu não tô vendo o Eto'o jogando aí. Bateu na trave e entrou, mano. Caralho. Nossa. Que sorte. Bapê... Não. O Eto'o parece que ele... Ou tá lá em cima, na ponta. O Eto'o tá jogando a ponta lá em cima, né? Porque... Game mesmo, eu não vi ele fazer nada, mano. É isso mesmo, ó. Em game, eu não vi o Eto'o fazer nada. É o que o pessoal já falou, né? Ele só joga com os caras do meio, mano. Os caras da ponta estão ali só pra fazer número mesmo. Perdeu a bola. Ai, ai, ai. E tome contra-ataque. Mano, ele perdeu a bola igual o adversário dele perdeu a bola pra tomar o gol. Tomar o gol de empate aquela hora. Calma, mano. O cara tinha que ter voltado com o volante, velho. Olha o que o cara deixa ele fazer, olha. O cara deixa toda hora o mano a mano. Toda hora, mano. Uma hora, uma hora entra lá, tá vendo? Uma hora entra. Deu sorte. Foi falta ali, velho. Foi falta de ataque ali. Jogador do Vergang. E o Toco ali, velho. Ronaldo. Pedalou. Nossa, cara. Pedalou, cancelou. Ele não tá pedalando mais, né? Depois da atualização, ele não pedalou mais. Aí eu não sei se é estratégia pra, tipo, deixar... Pra campeonato, alguma coisa assim. Né? E mostrar ali. Porque a EA default pedalada, mano, só por causa do Vergang. Só. E ninguém tava reclamando de pedalada. Tipo, o R1 é muito pior do que a pedalada. O R1 é muito pior, velho. Não tem nem o que falar. O R1, pra mim, é um dos dribles mais ridículos desse FIFA. Se ele der um vacilo ali, ou der um azar do cara tá mais liso que você, meu irmão, esquece. Ó, o carinha fez um ball roll ali. Enganou ele na marcação. Beleza. Parece que ele tá jogando na posse de bola. Ele agora sumiu, hein? Ele achou um passe. Teulofeu. Achou um passe. CR7. Hum, adiantou a bola. Desnecessariamente, o jogador do Vergang tava longe, mano. Ele correu desnecessariamente. Ele tinha que ter continuado andando. E aí, tipo, ver o que que ia se desenhar. Ah lá, agora ele marcou certo. Voltou com o volante e cobriu a linha do passe. A demora... Nossa senhora, velho. O adversário dele demora uma década pra trocar a seta. Ou se eu ali, meu filho, já tinha trocado aquela seta. Já tinha engolido a marcação dele. Retou. Olha lá. E vai, e volta, e vai, e volta, tentando achar espaço. Ele tá... Ele tá num jogo perigoso, né, mano? Ele tá num jogo ali que, tipo... Ó, o Roberto Carlos... Nossa, ele deu muita sorte, velho. E se o Roberto Carlos perde aquela disputa ali... Não ia dar muito bom, não. Ó, o adversário achou certinho. Vamos ver agora. Capita veio na marcação. O adversário deu as costas e foi embora. Eu não vou ousar pronunciar o nome daquele carinha que tá ali atrás, né? Não vou. Felipe Lan... Olha, o adversário tentando criar, tentando jogar. 3x2, um jogo ainda aberto. 80 minutos. Meu Deus, velho. Eu fiquei calado porque eu imaginei que seria gol, velho. Caralho, mano. Se fosse o Vergang chutando, era gol. Nossa senhora! Esse maluco é muito abusado, mano! Esse maluco é muito abusado, velho. Pausa o vídeo e volta aí pra você ver o que que ele fez, mano. Ele levantou a bola e mandou... A bola bateu no travessão quase que o Ederson aceita, mano. Já pensou, velho? Nossa, o Vergang ia surtar, fi. Ah, o Luizão marcou falta. Que isso, mano. Duas chances muito brabo ali pro adversário. Ronaldo. Agora o Vergang vai jogar no sapatinho, mano. O Vergang quer trazer o jogo pra casa. Quer trazer a vitória. Olha lá, ó. Foi pra linha de fundo. Ó, o maluco tá dando carrinho lá na área, velho. Que isso, mano. O adversário... Eu acho que o adversário se perdeu completamente no finalzinho do jogo ali. Tava dando um carrinho lá no meio da grande área dele, cara. Nada a ver. Ah, o Vergang matou o jogo, né? O adversário teve uma boa oportunidade. E depois tentou uma jogada meio bugada. Tentou dar aquela bugada ali. Mas falhou e tomou o gol logo em seguida. Bom jogo, mano. Foi... Foi melhor do que eu imaginei. Ó, o cara surtou completamente, velho. O cara surtou completamente. Tomou mais um? Vai tomar mais um? Nossa, velho. Que isso, velho. Esse Bruno Fernandes é muito bom. É, acabou. Família, acabou o joguinho. Vergang 4x2. Top 43 do mundo. 450 jogos sem perder. É muita coisa, mano. É muita coisa. É, as lives dele já está batendo ali. Já chegou a bater, se não me engano, mais de 50 mil pessoas. Em momentos que ele estava perdendo. O moleque está fazendo uma grana. E está certo. A gente não sabe o que vai acontecer. Se de repente ele chega a perder em algum momento. Ou se ele vai zerar o FIFA 21. Sem nenhuma derrota, né? Novos capítulos virão dessa novela. Em termos de análise de gameplay, cara. A gameplay dele se tornou mais simples. E mais objetiva. Sem aquelas pedaladas. Acho que o grande diferencial é que ele não finaliza os dribles. Ele sempre dá um drible e no meio do drible cancela. E isso é muito difícil de fazer, mano. Tem que ter muito treino. Tem que ter muito dedo para fazer isso, rapaziada. Falando aqui ainda sobre os melhores, mano. Os melhores do mundo. Tem outras análises para a gente poder fazer. Tem outros caras que eu quero ver jogando. E principalmente aqui do Brasil. Cadê, vendo? Pega aí. Eita. Está aqui. Cadê, cadê? Aqui, ó. O Lucas Rapp da NSE. Que é da Netshoes, né? Tem o... Ai, mano. O Young da... SPQR. Também está jogando muito. Eu não sei se ele vai estar por aqui em algum lugar. Acho que vai, mas eu não vou lembrar qual posição que ele está. Então, são análises que eu quero trazer aqui para o canal. Tentar entender o jeito que o cara joga. As jogadas que ele cria. Como que o cara se defende. Para que a gente possa também melhorar a nossa gameplay. Beleza? Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.